O CREA Minas acaba de lançar o Colégio Estadual de Empresas, um órgão consultivo criado para aproximar a cadeia produtiva do Conselho e também sugerir ações para o fortalecimento do setor. A solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas lotou o auditório na sede do CREA Minas em Belo Horizonte. Empresários e representantes de sindicatos de Minas e de conselhos regionais de engenharia de outros estados estiveram presentes. O presidente do CREA Minas, engenheiro Jobson Andrade, explicou que o colégio é um órgão consultivo que tem como principal objetivo sugerir a criação de políticas públicas que possam fortalecer o setor produtivo. Pensadas no nível da engenharia, mas em todos os segmentos, seja na educação, seja na empresa, seja no serviço público em geral, então nós acreditamos muito e fazemos justiça com as empresas, todas elas, que são registradas e associadas ao CREA e que até então não tinham representatividade aqui do ponto de vista empresarial, porque o CREA é um conselho de profissionais, mas com o colégio nós colocamos o debate do desenvolvimento, da produção e da produtividade dentro do conselho como produto para a sociedade. O novo colégio é formado por empresas mineiras de pequeno, médio e grande porte, além de sindicatos e federações. Como presidente da Federação da Indústria, o que eu aprendi logo é o seguinte, não existe indústria sem engenheiro, então nós da indústria temos que valorizar cada vez mais a nossa profissão e fazer com que a gente tenha condições aqui, não só que os nossos colegas possam exercer a condição, para a gente poder fazer o desenvolvimento do Estado. Os coordenadores do Colégio Estadual de Empresas serão definidos nas próximas semanas. Esse é o primeiro colégio de empresas criado por um conselho ligado ao sistema com fé a CREA. Os empresários aplaudiram a iniciativa pioneira, que deve gerar benefícios para a economia do Estado. O grande segredo desse evento e do Colégio de Empresas é conseguir conciliar diferentes objetivos, diferentes empresas, porém com o único objetivo de conseguir fazer avançar o interesse da sociedade. Eu acho que isso é muito proveitoso e parabéns realmente ao Engenheiro Jobson pela iniciativa e por esse maravilhoso evento.